Eu cheguei a acreditar Que a caminhada já estava no fim Eu cheguei a me entregar Quantas vezes fiz chorar Pensando em desistir Mas ninguém manda no tempo O tempo pertence ao Senhor E antes de me ver vencido O que queria o inimigo Eu clamei por Teu amor Venho Tua palavra em terra seca Farei tremer o céu e o mar Verás minha glória em Tua tenda Não duvide, então receba Tua vitória vai chegar Chegar Esforço a Ti, disse o Deus de Israel Esforço a Ti, contigo serei fiel Esforço a Ti, é o Senhor quem Te ordena Lance Tua rede, não duvide, não Não temas Saibas que é meu Toda prata e todo ouro E eu farei de Ti o meu maior tesouro Se eu não Te dei mesmo Te amando tanto, tanto É porque, filho, Tu ainda não estavas pronto E agora que o aço bruto Lápido está Com uma força e dor que eu tenho pra tirar Esforço a Ti, disse o Deus de Israel Esforço a Ti, contigo serei fiel Esforço a Ti, é o Senhor quem Te ordena Lance Tua rede, não duvide, não Não temas Saibas que é meu Toda prata e todo ouro E eu farei de Ti o meu maior tesouro Se eu não Te dei mesmo te amando Tô ajudando É porque, filho, Tu ainda não estavas pronto E agora que o aço bruto Papi da doença Toma força e tudo que eu tenho pra Te dar Amém